E aí, fantasmas? Sejam bem-vindos ao Ligengar e é um vídeo um pouquinho diferente aqui do canal. Até o tom de voz tá um pouco diferente, né? Acredito eu. Só que é um vídeo que eu queria conversar, como vocês já devem perceber pela thumb, pelo título, que é sobre hacking Pokémon. É um assunto que eu sei que é um pouco polêmico e rola muita hipocrisia na comunidade Pokémon. Então, por causa de alguns acontecimentos recentes, eu resolvi fazer esse vídeo. Na verdade, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira é tentar explicar pra vocês por que as pessoas hackeiam Pokémon, o jogo de Pokémon. E a segunda, eu queria falar sobre um youtuber grande que abordou o tema recente dos banimentos que a Game Freak fez no jogo de Pokémon, de uma forma um tanto quanto amadora, que foi o David Jones do canal Gameplay RJ. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, eu vou explicar o porquê as pessoas hackeiam o jogo de Pokémon. Beleza? Então, vamos começar por essa parte. Eu, às vezes, vou olhar aqui pro meu computador. Eu quero dar o menos corte possíveis nesse vídeo, porque eu fiz um roteirinho só pra não esquecer de nada. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que esse vídeo não é um debate se você é a favor ou contra hacking em Pokémon. O que eu quero que você entenda é... Todo mundo sabe que existe PK-Rex. Vamos ser sinceros, vamos direto ao assunto, dar nome aos bois. Quando a gente fala de hack em Pokémon, a gente tá falando atualmente de PK-Rex. Já foi Game Shark, já foram outros tipos de hack, mas atualmente, quando falamos de hack em Pokémon, a gente tá falando de PK-Rex. Todo mundo sabe que isso existe, inclusive a Game Freak, a Pokémon Company, seja lá quem você quiser chamar. Todo mundo sabe que isso existe. E se até agora eles não baniram definitivamente quem usa isso, é porque eles não querem. É porque eles não acham isso necessário. E eles têm formas de banir. Tanto que eles baniram alguns outros recentemente, e eles também já baniram, a Nintendo baniu, quem baixou ilegalmente o jogo Pokémon Sun e Pokémon Moon antes do lançamento. Certo? Então, formas de banir eles têm. Esse banimento recente que a Game Freak fez, de cerca de 6 mil contas em Pokémon Sun e Moon, não tem um dado preciso do porquê essas contas foram banidas. Mas a corrente mais forte diz que são pessoas que editaram o save. Ou seja, eles pegaram itens na primeira ilha do jogo, por exemplo, que só poderia ser pego na última ilha. Entende? Então ele editou o save pra, sei lá, já ser o campeão na primeira ilha, ou pra ter acesso a coisas que ele não poderia ter estando apenas na primeira ilha e não tendo jogado o jogo por inteiro. Certo? Então essa é a corrente mais forte do porquê esses caras foram banidos. Por terem editado o save como um todo. Ou seja, se a pessoa foi banida por isso, não quer dizer que ela foi banida por editar Pokémon. Certo? Então esse é o primeiro ponto. O mais provável é que a pessoa tenha sido banida por esse motivo. E agora eu quero falar exatamente do outro tipo de hack que até o momento não sabemos de nenhum banimento. Pode até ter tido um ou outro, mas não houve um banimento em massa, até porque se eles fizessem uma blacklist de pessoas que editam Pokémon um por um, eu acredito que o número de jogadores online cairia, sei lá, 80%, 90%. E eu quero falar desse tipo específico de hack, que é a edição de um Pokémon um por um. Claro que não é só um Pokémon que você vai editar. Você pode editar vários, quantos você quiser, mas você edita um por um. É desse tipo que eu quero focar agora. A primeira coisa. Por que as pessoas editam Pokémon? Tem vantagem nisso? É hack. Quem hackeia tem um tipo de vantagem. Só que o que as pessoas acham é que o tipo de vantagem que a pessoa tem nesse tipo de edição é ganhar jogo. E você não vai ganhar um jogo de Pokémon, uma batalha de Pokémon, se você tiver um Pokémon editado pelo PK-Rex. O que você ganha, o que você se beneficia editando Pokémon aqui, nesse jogo, atualmente, é uma única coisa. Tempo. Porque quem não sabe como criar um Pokémon competitivo, 100% competitivo, 6 e Vez ou 5 e Vez, edição, edição não, treinamento de E Vez, habilidade, natures, golpes, egg moves, enfim. Para quem não sabe, isso leva tempo. Isso leva muito tempo. E a principal forma de você conseguir fazer isso é com dito 6 e Vez. E você não encontra dito 6 e Vez que não seja hackeado. É muito difícil alguém capturar um dito na natureza, um dito selvagem, com 6 e Vez. É muito difícil. Você consegue até com o SOS Vero conseguir 4 e Vez, 5 e Vez. Só que 6 e Vez é bem difícil. E ainda mais, 6 e Vez, shine e japonês, para você conseguir aumentar as chances de conseguir um breeding shine. Então, a primeira coisa que eu quero falar é de hipocrisia. A pessoa que taca a pedra em outra, que edita, descaradamente não é... Descaradamente não é a melhor palavra, mas abertamente, uma pessoa que não tem vergonha de dizer, que edita Pokémon no PK-Rex, a outra pessoa que não edita, joga a pedra nessa pessoa de uma forma hipócrita. Porque muitas dessas pessoas que são contra hacke, participam de giveaways, têm dito 6 e Vez shine japonês. Entende? Se você entrar num grupo de Pokémon, você vai fazer uma enquete. Ah, você é a favor ou contra hacke? Se esse grupo não tiver um foco competitivo, eu acho que a maioria vai ser contra. E se você entrar nesse mesmo grupo, e fizer um giveaway de Pokémon shine, essas mesmas pessoas que votaram contra vão participar. E elas sabem que essa giveaway foi feita por PK-Rex. Porque não existe uma pessoa ter 30 Mimikyus shines 6 e Vez, adamante ou jolly, brindando. Não existe. Ninguém faz isso. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas por que você vai fazer 30 Mimikyus shines prontos pro competitivo só pra distribuir? A pessoa que faz esse tipo de giveaway fez no PK-Rex. E eu não tô... Eu vou repetir. Essa discussão aqui não é a favor ou contra. Por mais que você possa estar entendendo que eu estou de algum lado. Eu não tô. E eu vou explicar por que eu não tô de um lado. Porque não interessa eu estar de um lado. Não interessa você estar de um lado. Claro, você pode ter sua opinião, assim como eu tenho a minha. Que eu não vou expor aqui, porque não faz diferença. A opinião que importa é da Game Freak, é da Pokémon Company. Eles sabem dessa prática. E se eles não banem todo mundo que faz isso, é porque ou eles não se importam, ou... Eu não sei. Eles sabem, mas não banem. Então, a opinião que importa sobre ser a favor ou contra a PK-Rex é da Game Freak. É ela que organiza os torneios. É ela que tem que se posicionar sobre isso. Não adianta eu ser a favor ou contra, você ser a favor ou contra, porque a gente não decide nada nos torneios de Pokémon. Beleza? Então, a gente tá combinado sobre isso. Esse não é um debate sobre a favor ou contra. O que importa nesse tipo de debate é a opinião da Game Freak e ponto final. Mas aí, algumas pessoas podem me perguntar, Gengar, mas e se você fizer um Pokémon impossível de se obter? Tipo, como muita gente faz no YouTube, uma Mega Evolução que não precisa Mega Evoluir. Sabe? Ele já entra na arena Mega Evoluída. Isso é uma coisa impossível dentro do jogo. Não tem como, a não ser com hack. Simples. Pokémon impossíveis com combinação de EVs impossíveis, tipo 252 EVs em todos os stats, ou então golpes que não aprendem, tipos que não são os verdadeiros, isso não passa no online. Você pode fazer isso e você pode brincar com esse tipo de Pokémon impossível no seu jogo, em game. Talvez isso lhe renda um ban. Mas eu acho improvável, porque você não vai entrar online com esse tipo de Pokémon. Porque não tem como entrar. Não tem como. Pelo menos em XY, em Horas, não tinha como, porque eles fizeram um... em Horas, principalmente, eles fizeram um... como eu posso dizer, uma barreira no online, que antes de você começar uma batalha online, eles verificavam todos os seus Pokémon e viam se ali tinha alguma combinação impossível de ser conseguida e se tivesse, você não conseguia entrar na batalha, você tinha que voltar a tirar esse Pokémon, modificar. Não levava nem ban você tentar usar esse tipo de Pokémon. Não levava ban. Não sei se agora vai começar a levar ban quem tentar usar esse tipo de Pokémon. Eu acredito que não. Porque na hora de você editar no PK-REX, você pode cometer algum erro e aí o Pokémon acaba não passando no online e se a pessoa for banida por isso, muita gente vai ser banida por isso. Entende? E uma outra coisa, o Undertrade é a mesma coisa que Givou. é a mesma coisa que Givou. De onde uma pessoa que consegue um Shiny legítimo dentro do jogo vai dar um Shiny no Undertrade sem saber o que vai receber em troca. Entende? Então, você que é contra-hack e recebeu um Rowlet Shiny no Undertrade e vai pro grupo correndo mostrar o seu Rowlet Shiny, meu amigo, é hack. Sabe? É muito difícil, é muito difícil você entender uma pessoa que conseguiria um Shiny legítimo e distribuir no Undertrade. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero tentar diminuir com esse vídeo é a hipocrisia das pessoas. Sabe? Você ser a favor ou contra, tudo bem. Por mim, dá na mesma porque não importa. Não importa a minha opinião. Se eu for contra, não importa. Se eu for a favor, não importa também. O que importa é a opinião da Game Freak. e se eu for contra hack, mas estou usando Pokémon Shiny ilegítimo, dito 6V japonês, aí é hipocrisia. Concorda comigo? Então, o que eu queria diminuir é isso um pouco. A hipocrisia das pessoas que olham torto pro competitivo porque no competitivo muita gente edita Pokémon no PK-rex. E o único benefício é o que eu disse. É o tempo. Você perde muito tempo bridando um time inteiro e mesmo assim você tendo 6 Pokémon bridados 100% competitivos é pouco porque você precisa ter mais para você ter uma variação no seu time para você poder competir melhor. Eu, na época de Diamond and Pearl, na quarta geração, eu fui para um torneio aqui no Rio de Janeiro e a pessoa me perguntou quantos Pokémon você tem? Eu, ah, tenho todos. Pokédex está completo. Aí, não, competitivos. Ah, eu tenho os 6 no meu time. Ele virou para mim e falou mas só? E era uma época que, sei lá, eu tinha lá meus 15 anos, 16, talvez 17 anos, não sei. E eu nem, na época, o tipo de hack não era tão acessível assim quanto o PK-rex atualmente. Eu só tinha 6 Pokémon mesmo e eu conseguia jogar com esses 6. Era um Pokémon que não eram 100% competitivos. Hoje em dia, você consegue bridar Pokémons competitivos muito mais fáceis porque vocês têm os IV Judds, você consegue treinar IV com Super Training mais fácil. Enfim, hoje, o jogo te proporciona uma possibilidade de conseguir Pokémon competitivos de forma mais fácil. Mas, mesmo assim, é demorado o trabalho de breeding, de passar Egg Move, de passar nature, de tentar ability secreta, hidden ability. Então, é isso que eu quero que vocês entendam também, que o que a pessoa ganha editando Pokémon é uma única coisa, tempo. Beleza? e tem muita gente que joga Pokémon que tem lá seus 20, 25, eu tenho 26 anos e essas pessoas já têm que lidar com faculdade, às vezes com pressão de estágio, emprego, e ela simplesmente não tem tempo de bridar. Talvez ela até quisesse bridar o próprio time, mas ela não tem tempo e aí ela recorre ao que pode, que é o PK-rex. E aí eu te pergunto, o que é melhor? A pessoa que não tem tempo não jogar porque não tem tempo ou jogar com o PK-rex? Você prefere que ela se prive de fazer uma coisa que goste por causa de uma coisa que você não acha legal, mas que a Game Freak nunca se posicionou contra? Enfim, é uma discussão interessante, mas o que pega nessa discussão para mim mais é a hipocrisia. Você ser contra a favor de... Vou repetir, você ser contra a favor não é um problema para mim. Eu ser contra também não deveria ser um problema para você. O que pega a hipocrisia das pessoas que falam que é contra e usam dito seis vezes japonês, exibem os seus shines recebidos via Wonder Trade e afins. Beleza, então essa era a primeira parte da discussão. Desculpa se eu fui um pouco repetitivo, mas eu quis ser o mais enfático possível para vocês entenderem e tudo isso por causa desse banimento recente de cerca de seis mil contas que a Game Freak fez. A segunda parte é sobre o vídeo do David Jones lá no Gameplay RJ que é o canal principal dele e eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição provavelmente com o tempo certo que ele começa que é um vídeo de notícias e uma dessas notícias é o banimento da Game Freak. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu gosto bastante do trabalho do David Jones. Eu acho que ele faz uma coisa quase que única aqui no Brasil que é vlog sobre notícias do mundo geek, do mundo pop. Tem pouca gente que faz isso. Hoje em dia vlog é tudo sobre sobre a vida da pessoa sobre funk sobre desafios sobre comida sabe? E ele faz uma coisa bacana uma coisa única então ele tem esse mérito e eu tenho o meu respeito por isso ainda que o meu respeito pra ele não signifique nada. Só que o problema de você começar a fazer vlog de notícias sobre o mundo game é que você vai ter que falar de todos os games e você não consegue ter informação ter conhecimento de todos os games que existe. E o David Jones claramente não tem conhecimento sobre competitivo de Pokémon quando fez esse vídeo falando dessa notícia. O David Jones a primeira coisa que mais me chateou foi o tom jocoso meio debochado e eu espero que eu tenha entendido errado quando ele falou de Pokémon. Eu vou ler exatamente as frases dele porque eu não tenho como lembrar mas ele falou o seguinte a pessoa quer fazer quer fazer hack de Charizard quer fazer hack de Pikachu e ele falou com um tom muito debochado que eu como fã há 20 anos da franquia não gostei. Não gostei achei ruim pra comunidade gamer justamente por ele ser um dos maiores influentes dessa comunidade. a gente batalha diariamente pra Pokémon ser reconhecido pelo que ele é como um jogo altamente competitivo altamente mental muita estratégia envolvida e as pessoas acham que Pokémon é só um jogo infantil e a gente tenta batalhar pra que essa imagem suma de uma vez por todas e a gente conseguiu um pouco com o Pokémon GO só que parece que o hype passou a moda passou e todo mundo já volta a encarar Pokémon como um jogo um tanto quanto infantil e eu não gostei do tom que o Gameplay que o David Jones imprimiu nessa fala dele falando a pessoa vai fazer hack de Charizard vai fazer hack de Pikachu é Charizard é bom quero hackear Charizard se eu for a favor deixa a pessoa sim Pikachu é útil o Cybertron fez vídeo agora de VGC usando Pikachu competitivamente então sim se ela quiser fazer hack vai fazer hack de Pikachu sim então isso me deixou um pouco um pouco não bastante chateado esse tom que ele usou e aí a outra frase que ele fala é eu não consigo entender o porquê as pessoas usam isso o quão merda tem que ser de usar hack para ganhar dos outros esse é o problema esse é o problema David Jones eu vou te explicar usar hack em Pokémon não garante que você vai ganhar dos outros porque você não vai ter benefício nenhum competitivamente o que você vai ter é ganho de tempo para poder estudar mais sobre o competitivo sobre o metagame seja lá qual formato você jogue e ele linkou o uso de hack diretamente à vitória e isso não existe em Pokémon você não hackeia um Pokémon sabendo que vai ganhar com certeza não existe isso não existe vou repetir não existe não existe não existe hack de Pokémon que garanta que você vai ganhar um jogo porque o que você está fazendo hackeando com o PK-rex editando Pokémon é exatamente a mesma coisa que você pode fazer durante horas dentro do jogo você não está fazendo você não está fazendo nada ilegal do ponto de vista do competitivo você pode estar fazendo algo que eticamente moralmente você pode você pode estar questionando mas dentro do jogo não tem vantagem em fazer um hack de Pokémon e o David Jones logicamente não sabe disso porque o que ele sabe de IV de EV de EV ele não sabe de nada mas de IV o que ele sabe é de Pokémon GO e não tem nada a ver IV de Pokémon GO com IV de Pokémon Sunnium de Pokémon competitivo do 3DS então eu espero que eu tenha conseguido explicar para você David Jones o porquê a pessoa não é merda de fazer hack e ganhar usando o seu Pokémon editado porque a pessoa pode não ter tempo para fazer esse Pokémon no jogo e ela vai lá e e faz da forma que pode ainda que você possa achar isso imoral antiético e aí se você achar isso é o seu direito eu concordo com você mas chamar a pessoa de merda fazendo uma conexão entre o fato dela editar o Pokémon com o fato dela ganhar a partida aí você está errado porque ela pode editar e perder editar e ganhar como eu disse não tem vontade nenhuma a não ser o tempo e a última frase que me pegou foi e não ganha nada é um joguinho aqui Pokémon é para brincar tá ligado isso me irritou de uma forma que eu chego a arrepiar é um joguinho aqui Pokémon imagina 6 mil contas banidas de CS ou de League of Legends por causa de hack e eu venho aqui no meu canal e falo assim é um joguinho aqui CS é um joguinho aqui League of Legends faz sentido? não porque o cenário competitivo desses dois jogos é absurdo e o David Jones não tem a menor ideia do cenário competitivo de Pokémon para falar uma besteira dessas e é justamente isso que a gente quer a gente quer expandir o cenário de Pokémon a gente quer que se torne um jogo competitivo como é League of Legends como é Counter Strike como é Hearthstone e ele faz um negócio que prejudica demais como se fosse um joguinho bobo para você jogar em casa apenas no Wi-Fi não David Jones Pokémon tem um cenário competitivo que eu ouso dizer que é mais elaborado é mais estratégico do que muito jogo que está na moda que está na crista da onda do cenário do esporte e eu quero isso eu quero Pokémon no auge no topo dos jogos de esporte a Nintendo não ajuda não ajuda não ajuda mas eu quero isso e você faz um negócio que prejudica demais porque a pessoa que vê o seu vídeo as milhões os milhões de inscritos que você que você tem vê você falando uma coisa desse jeito com esse tom e aí já acha que Pokémon é basicamente ganhar oito insígnios liga e acabou no máximo você joga com os amigos não é isso não é isso é muito mais do que isso tem gente que nem faz isso nem liga pra isso o cenário competitivo de Pokémon é real David Jones então você tem que respeitar pelo menos você precisa pesquisar antes de falar uma coisa dessas ainda mais você 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 é gamer certo? e você batalha pelo cenário gamer você vai lá e chama Pokémon de joguinho quantas vezes quando a gente era moleque eu acredito que você deve ser da mesma da mesma época que eu você não não ouviu essa palavra com tom pejorativo joguinho joguinho e você vai lá e chama Pokémon de que? joguinho isso me irritou de uma forma e eu repito eu não tenho nada contra o David Jones eu nem conheço o David Jones ele é até aqui da mesma cidade que eu eu acho que ele é do Rio de Janeiro eu gosto muito dos vídeos dele se eu não gostasse dos vídeos dele sinceramente eu nem saberia que ele tinha feito esse vídeo eu acompanho os vlogs dele eu acompanho quase que religiosamente então se eu não acompanhasse os vídeos eu não saberia que ele fez esse tipo de vídeo que ele falou isso de Pokémon mas eu acompanho e foi isso que me pegou isso me feriu por ser fã de Pokémon de uma forma absurda que eu evitei fazer esse vídeo ao máximo esse vídeo que o David Jones fez já tem uma semana eu pensei bem se valia a pena fazer mas quer saber? vale a pena sempre vale a pena quando você está batalhando por uma coisa que você ama e eu amo Pokémon eu amo competitivo de Pokémon por mais que eu não seja bom sabe? você não precisa ser bom pra gostar e eu não sou top player de Pokémon mas eu adoro ver batalha de Pokémon eu adoro ver mundial de Pokémon eu adoro ver torneio de Pokémon e isso me irritou muito David Jones sério desculpa se eu te ofendi de alguma forma realmente não é minha ideia criar uma briga com você porque eu gosto eu vou continuar acompanhando seu trabalho e se você voltar a falar de Pokémon de uma forma negativa ou positiva até eu vou fazer vídeo mas dessa vez eu acho que passou um pouquinho do limite a forma que você falou jocosamente meio que sem perceber eu acredito que você não fez isso de propósito mas pegou pra mim e eu resolvi fazer esse vídeo e eu preciso repetir Pokémon tem muito pouco incentivo da grande indústria a Nintendo não ajuda ela organiza alguns torneios agora vai ter um international aqui no Brasil mas é muito pouco jogador competitivo de Pokémon não ganha salário como os de CS ganham como o de LOL ganham ainda mais aqui no Brasil jogador de Pokémon aqui no Brasil tira do bolso pra organizar torneio e reunir a galera que vai dar sei lá 10 jogadores e mandar as pontuações pra Pokémon Company sabe é um trabalho difícil que a comunidade faz pra ter um mínimo de reconhecimento do esports ou de quem gosta de videogame e esse reconhecimento tá tardando a vir pro lado competitivo o Pokémon já teve um reconhecimento um baita reconhecimento agora com Pokémon GO mas um dia esse reconhecimento vai vir esse international que vai acontecer em São Paulo vai ser muito legal eu espero que dê muito jogador que venha gente de fora que a Copag que é parceira aqui do canal anime em organizar não só a TCG mas como o VGC também e eu acho que Pokémon tem um grande futuro o competitivo de Pokémon tem um grande futuro e o que você fez David Jones foi prejudicar um pouco se é que você tem esse tipo de poder influência certamente você tem mas enfim não gostei novamente peço desculpas se te ofendido de alguma forma acho que não usei nenhuma palavra muito pesada então acho que não tem motivo pra você se sentir ofendido você mesmo faz vídeos desse tipo botando o dedo na ferida de produtores de 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 jogos enfim você mesmo teve um uma questão grande com a Ubisoft então eu sei que você vai entender o meu ponto de vista David Jones você não quer dizer eu não sei porque eu não sei nem se você vai ver então é um pedido também que eu faço se você é fã do David Jones e está assistindo esse vídeo mostra pra ele de alguma forma eu não sei como eu não tenho Twitter mas talvez ele tenha e você tenha então manda pra ele espalha essa mensagem porque eu quero o cenário competitivo de Pokémon forte e eu quero estar eu quero estar vivo eu quero estar acompanhando pra ver o dia que Pokémon vai ser reconhecido não apenas por gol não apenas por joguinhos de celulares mas pela essência de Pokémon que é um competitivo brilhante quem não conhece deve conhecer deveria conhecer porque as estratégias de Pokémon são incríveis e não deixa a desejar nada pra jogos como Counter Strike e LOL e tem mais Pokémon você não senta na cadeira e começa a jogar tem todo um background antes que eu acredito que tenha nos outros jogos de treinamento mas não só de treinamento em Pokémon e é essa coisa do breed que requer muito tempo então pra gente começar a ficar um pouco no mesmo nível dos outros jogos o Pekarex que é o editor de Pokémon ajuda demais a ganhar tempo de estudo do metagame e a perder tempo de breeding que é uma coisa que não é não é fundamental pro seu jogo entende? você não precisa saber bridar pra saber jogar Pokémon competitivo enfim eu espero que eu tenha me feito ser entendido novamente esse não é um vídeo sobre a favor ou contra não é uma dualidade que eu quero criar aqui eu quero ao contrário eu quero unir a comunidade em torno do competitivo pra gente tentar expandir o máximo possível o cenário de Pokémon no Brasil e no mundo é isso espero que o David Jones não tenha ficado chateado comigo eu gosto muito do seu trabalho e espero que você tenha assistido pelo menos alguns minutos porque eu acho que esse vídeo ficou grande quem sabe não chega no David Jones quem sabe não chega em empresas que possam se interessar e ajudar o cenário competitivo de Pokémon no Brasil inclusive tem vários meios de comunicação que estão dando atenção pra jogos competitivos e nunca falam de Pokémon então eu acho que vale a pena beleza vou ficando por aqui muito obrigado por tudo fantasmas pela força de sempre e até a próxima a próxima